Quando eu falo que você vai se identificar com esse vídeo, porque eu me identifico também, eu vou contar uma história pessoal minha, depois a gente desenvolve em relação ao Atlético, mas vocês vão entender o que tem a ver, né? Eu, no começo do ano passado, no começo de 2022, eu fui contratado pela Rede Bandeirante. O pessoal não sabe disso, mas eu fui contratado pela Rede Bandeirante. Parece que é produtor, gerente de mídias sociais lá. E eu tinha uma equipe, eu tinha uma equipe, eu tinha uma equipe que tinha alguns jovens estagiários. E tinha um estagiário que ele era, cara, extremamente bem intencionado, extremamente bem intencionado. Não vou falar o nome dele, ele provavelmente não vai ver esse vídeo, mas eu não vou falar o nome dele. E esse estagiário, uma vez, ele tinha que fazer uma arte, pra gente mostrar no programa, que era uma arte com os números do Fábio no Fluminense, na real, com os números do Fábio no Cruzeiro, porque ele tinha acabado de chegar no Fluminense, a gente ia debater Fábio no Fluminense, se fazia sentido ou não. E eu não sei como, eu não sei porquê, esse meu estagiário, ele errou em mais de 500 jogos, a quantidade de jogos que o Fábio já tinha feito pelo Cruzeiro. Ele botou 600 e pouco, o Fábio tinha feito mais de mil jogos pelo Cruzeiro. E desde aquilo, aquele estagiário, ele não foi o mesmo. Aquele estagiário, ele foi ficando mais inseguro, aquele estagiário, ele foi... Assim, diminuindo, 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 até que eu soube que depois de até algumas conversas que se pensava e ficaram ou não com esse estagiário, eu saí da banda, eu soube que ele mudou de equipe, teve um recomeço e tá muito bem. E eu torço muito por esse garoto, porque acho que é um bom jornalista. E eu vejo muito o Atlético na perspectiva que eu vi em algum momento esse estagiário. Esse estagiário era extremamente bem-intencionado, chegava antes, sabia basicamente todas as políticas ali da empresa, e é como eu vejo o Atlético. O Atlético é esse meu estagiário, e eu não tô fazendo nenhuma referência ao Wesley, tá? Eu tô falando sobre o clube atlético, e não é nenhuma tentativa de diminuir o Atlético, chamar ele ou não de estagiário. Mas eu vejo o Atlético como esse estagiário bem-intencionado, que quer fazer tudo certo, que acerta muita coisa, só que ao longo de 2023, os erros desse estagiário, eles foram fazendo os chefes dele, que é a torcida do Atlético, olhar pra ele com uma maneira de mais desconfiança, e ele mesmo foi perdendo esse brilho, ele mesmo foi perdendo a confiança, ele mesmo foi perdendo o autoestima. O Atlético, ele chega na reta final de temporada desconfiado, e é o torcedor mais desconfiado aí. Eu acho que se você chega hoje e pergunta pra qualquer jogador do Atlético, se a gente vai ou não pra Libertadores, eu não sei se eles vão responder como jogadores do Atlético em outros momentos já responderam. Porque a gente vem de um momento histórico do clube, onde o Atlético era um clube muito autoconfiante, onde o Atlético era um clube muito autossuficiente ali pra saber que ele poderia lutar, poderia conseguir, poderia sonhar. Era um clube quase que soberbo, que falava assim, deixa comigo nos principais desafios. Deixa comigo contra Palmeiras, deixa comigo contra Estudiantes, deixa comigo contra Libertar, deixa comigo contra Flamengo, deixa comigo contra Santos, deixa comigo contra River, deixa comigo contra Boca. Então era um Atlético que andava de peito estufado, olhando todo mundo na altura do olho. E conforme Bolívar foi acontecendo, e conforme Flamengo foi acontecendo, e conforme Curitiba foi acontecendo, com aquele pescoço em pé já não é mais o mesmo. E quem está de fora consegue constatar isso. E qual é a maneira de recuperar essa postura? Porque o Atlético era um time de postura. Às vezes uma postura que alguns concordavam, que outros não concordavam, mas era um time de postura. Como fazer? Ganhando, não tem segredo. No futebol existem vários tipos de problemas. No futebol existem vários tipos de questão. Mas a principal solução, o principal remédio, no final das contas, é vencer. Não importa como vai vencer, se vai ser propositivo, se vai ser reativo, se vai ter a bola, se não vai ter a bola. O Atlético precisa, o mais rápido possível, voltar a ser um time que o torcedor olha e o torcedor confia. E nisso, a gente está junto. Porque eu também estou num momento que eu olho para o Atlético e eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente só está em pontos diferentes o porquê isso está acontecendo. Mas a dúvida, ela está ali. Deu uma merda, sentir dúvida do Atlético. Por tudo que a gente viveu recentemente, mas eu acho que pela magia do futebol. A magia do futebol é acreditar, a magia do futebol é sonhar, a magia do futebol é olhar e imaginar um time forte. E hoje o torcedor do Atlético, ele conta os dias para que a temporada 2024 chegue, não exclusivamente por causa do centenário. Eu acho que também faz parte. Mas o torcedor do Atlético, ele olha e ele torce todos os dias para que 2024 chegue, para que ele possa voltar a sonhar, para que ele possa voltar a imaginar o time dele entre os melhores. E não é uma temporada que vai desmoronar tudo o que o Atlético fez. Mas é uma temporada que afasta o torcedor desse sentimento de confiança e afasta o clube desse sentimento de autoconfiança, que eu acho que também é um dos principais motivos que explicam o fato do Atlético ter sido campeão nas últimas temporadas. Então é um sentimento assim de pressa, e eu acho que isso tem que acontecer o mais rápido possível. Mas é um sentimento também de... Eu acredito que vai acontecer. Não é um sentimento de, cara, agora fodeu, agora historicamente o Atlético não vai retomar esse momento. Eu acho que vai. Eu acho que de alguma maneira pode ser até nessa temporada. Eu acho que a Libertadores para o Atlético, eu já falei isso em outro vídeo, é uma oportunidade de reinício. Igual esse estagiário, ele teve em outra equipe, ele nem está mais em esporte. Mas eu acho que o Atlético, ele merece essa oportunidade de reinício. Porque recomeçar numa Libertadores, seja numa pré-Libertadores, eu olhar para frente e saber, no final do ano a gente pode realizar o nosso nosso sonho. No final do ano a gente pode alcançar o lugar que a gente sempre sonhou alcançar, e a gente chegou muito perto em algumas ocasiões. Então, para o atleticano, esses 12 jogos finais, ele faz parte de um momento de reinício. Para o Atlético poder reiniciar, para o Atlético poder recomeçar, ele precisa terminar bem. Ele precisa terminar esses 12 jogos, esses 36 pontos, da melhor maneira possível. Começa contra o Grêmio, depois a Botafogo. A partir do momento que acaba o jogo contra o Botafogo, eu acho que começa outro campeonato para o Atlético. São as 10 rodadas finais. A gente vai estar na 28ª rodada, se eu não me engano. E são 10 rodadas finais em jogos acessíveis. Vasco, Santos, Cuiabá, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, América Mineiro, São Paulo, jogos que o Atlético tem total condição de ganhar de ponto A. se o Atlético termina esses dois jogos do momento mais turbulento do campeonato, bem, quem sabe sonhando, fazendo 4 pontos contra o Botafogo e o Grêmio, ou até mesmo 3 pontos. Eu acho que esses 10 jogos finais, e eu espero que o Atlético chegue minimamente esperançoso, e eu não vou falar nem confiante, mas resistente, resiliente, nesses 10 jogos finais. Um portal pode se abrir, um novo campeonato pode se abrir para o Atlético. Então, assim, quando eu falo, eu sei que você se identifica com esse vídeo, porque eu também, eu sei que você se identifica comigo, eu ainda não sei exatamente que título eu vou botar, é porque eu entendo a sua falta de confiança, eu entendo a sua falta de esperança, apesar de achar que alguns pontos são exagerados. mas não sei se é uma questão minha, eu não quero deixar de ver a luz no fim do túnel, porque eu acho que essa luz, hoje ela está fraca, mas ela pode ficar mais forte em breve. E é um aviso que eu dou para você, ela pode ficar mais forte em breve. E é um aviso que eu dou para você.